Capítulo 17 do Livro de Josué A parte da tribo de Manassés, ele foi o primogênito de José, foi primeiramente para Maquir, primogênito de Manassés, pai de Galaad, porque era um guerreiro, teve o Galaad e o Bassan, depois dele foi para os outros filhos de Manassés, segundo seus clãs. Os filhos de Abiezer, os filhos de Helec, os filhos de Eznel, aos filhos de Sequim, aos filhos de Efé e aos filhos de Semida, esses eram os filhos varões de Manassés, filhos de José. Conforme seus clãs, Salfaad, filho de Efé, filho de Galaad, filho de Maquir, filho de Manassés, não tinha filhos, mas somente filhas, cujos nomes eram Maala, Noa, Regla, Melca e Terça. Elas apresentaram-se perante o sacerdote Eliezer, perante Josué, filho de Num, e perante os chefes, e disseram. E a Vé ordenou a Moisés que nos desse uma herança no meio de nossos irmãos. Foi-lhes dada, então, segundo a ordem de Evé, uma herança entre os irmãos de seu pai. Assim, pois, couberam a Manassés dez partes além da terra de Galaad e do Bassan, situado além do Jordão, porque as filhas de Manassés obtiveram uma herança entre os filhos dele, quanto a terra de Galaad ficou pertencendo a outros filhos de Manassés. A fronteira de Manassés foi do lado de Asser, Mac-Metat, que está diante de Siquem, e de lá à direita, em direção a Jacib, que está na fonte de Táfua. Manassés possuiu a região de Táfua, porém Táfua, na fronteira de Manassés, era dos filhos de Efraim. A fronteira descia para a torrente que possuía Efraim, no meio das cidades de Manassés. A fronteira de Manassés estava ao norte da torrente, e os seus confins eram o mar. O sul pertencia a Efraim, e o norte a Manassés. Com o mar por limite, confiavam ao norte com Asser, e com Issacar a leste. Manassés possuía com Issacar, e com Asser, Betsan, e as cidades que dela dependiam, Geblan, e as cidades que dela dependiam, os habitantes de Dor, e das cidades que delas dependiam, os habitantes de Tanak, e de Megiddo, e das cidades que delas dependiam, as três do outeiro. Mas como os filhos de Manassés não puderam tomar posse destas cidades, os cananeus continuaram a habitar na terra. Contudo, quando os filhos de Israel se tornaram mais fortes, submeteram os cananeus ao trabalho forçado, mas não os expulsaram de todo. Os filhos de José se dirigiram a Josué nestes termos, porque me deste por herança apenas uma parte, uma só porção, embora seja eu um povo numeroso, tanto me tenha abençoado, Yavé. Disse-lhe Josué. Se tu és um povo numeroso, sobe a floresta e desmata a vontade, a floresta da região dos Ferezeus e dos Rafaim, visto que a montanha de Efraim é muito estreita para ti. Os filhos de José disseram, A montanha não nos é suficiente, e além disso, todos os cananeus que habitam a terra da planície tem carros de ferro, bem como os de Bet-San e das cidades que dela dependem, como os da planície de Jezrael. Josué disse então à casa de José, de Efraim e de Manassés, Tu és um povo numeroso, e é grande a tua força. Tu não terás uma parte apenas, mas terás uma montanha. É verdade que é uma floresta, porém tu desmatarás, e seus limites te pertencerão. Além disso, expulsarás os cananeus, não obstante, possuam carros de ferro e sejam fortes.